Salve, amiguinhos e amiguinhas! Eu me chamo José Ritz, sou ortodontista e a minha clínica é que tem o maior número de casos de Invisalign no Brasil e na América Latina. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como chegam os alinhadores. Será que chegam todos de uma vez? Vêm um pouquinho de tempos em tempos? Fica ligado e vê esse vídeo. Muito bem, como que funciona? Então num primeiro momento a gente faz uma simulação de tratamento do paciente usando um software. Pra cada etapa do software é feita uma plaquinha que é o alinhador, o aparelho em si. Quando a gente aprova o tratamento do paciente são enviados todos os alinhadores, todos os aparelhos. Esses aparelhos eles vão vir numa caixinha como essa, tá? Eles são individualizados, cada paciente tem a sua, tem o seu alinhador. Então aqui dentro já vem toda a sequência de alinhadores do paciente, tá? Dependendo da complexidade do caso, o paciente pode ter uma caixa, duas caixas, três caixas, enfim. Mas todos vêm de uma vez. O que é também o diferencial da alinhador, por quê? Porque o paciente vai poder seguir o tratamento dele inteiro, mesmo sem vir tanto ao consultório. Porque a gente pode dar uma quantidade de alinhadores pra que o paciente vá trocando em casa o seu aparelho. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. E qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários que eu vou responder pra você. Certo? Um abraço. Tchau.